O nome dele é Ivan. E se quiser continuar vivo, seria bom respeitá-lo. Todos pensam que não é uma ameaça. Quem é o aleijado? Todos vão desdenhar de você, meu filho. Eu tenho medo dele. Ivan, é só um aleijado. Faça com que pague por isso. E prometo, meu filho, que um dia o mundo inteiro conhecerá e temerá. Aiva o sinosso. Você é o Aiva, filho de Ragnarok Brook E muitos tem medo de você É o homem mais forte e violento que conheci na vida Não tenho medo, por eu ter me revelado um Deus Tenho medo de vergonha nas sombras O ovo O ovo Tudo em que vocês pensaram, ele já tinha pensado antes Aiva é entre eles, né? Ele é um monstro, precisam parar Aiva Aiva Por que é o... Eu queria não sentir tanta raiva assim Aí não seria ninguém Eu estava só brincando Idiota Se quiserem matá-la, irmãos Terão que me matar também Talvez devêssemos Um dia Todos ouvirão falar De Aiva Os cem ossos Não tenha medo Então, vamos lá... Tchau... 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 Obrigado.